Ah, Alvinho Hum Você conheceu o novato, não foi aquele dia? Lá na sala? É, aquele menino que tava atrás de mim, né? Sim, então Ah, meio que tem um planinho com ele Que eu preciso que você resolve pra mim Só você falar o que você quer Você sabe o Billy, né? O detetive que prendeu o JV Hum Então, aquele novato, ele meio que trabalhava pro tal do Billy Tava infiltrado aqui no colégio Porque o Billy suspeitou o JV Deu de princípio, achando que ele que matou Aquelas meninas lá, sendo que Fez, gente Enfim Você tem como dar um jeito nele? Tenho sim, mas Você tem certeza que você quer que eu faça isso? Qual é a coisa que eu te ajudo depois? Eu vou tentar salvar o JV Porque Você sabe, né? Não tô ocupado Enfim, eu meio que Já arrumei alguém pra me ajudar Então Você vai lá cuidar do menino E Eu vou lá na prisão Tentar ver o que eu posso fazer Ok Até mais tarde Seu Zé Obrigada por devolver a dinha e tudo mais Hum Bom Eu não sei se o senhor sabe Mas O JV foi preso E eu preciso muito, 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 muito Da ajuda de alguém pra tirar ele do lar E eu ficaria muito feliz se o senhor pudesse me ajudar Não que Querem me atrapalhar o senhor nem nada Mas Sabe, né? Você pode? Então Vamos Ai, caramba Me deixaram preso Bom Eu tô numa cela Que eu só tenho um livro Esse livro Talvez eu possa te ajudar Ok O estranho pode me ajudar Mas eu tô preso Como é que ele vai me ajudar? É Eu fui preso aos 18 anos Rapaz, que vida, hein? Mas eu sou inocente Eu não fiz nada Ai, malditos policiais O que eu faço? Agora eu tô preso Meu Deus Ai, eu vou ter que pagar pena Eu vou ter que ser julgado Pelo menos Isso vai ser uma coisa boa pra mim Eu vou ser julgado Eu posso ser libertado dessa prisão É Isso que eu acho que vai acontecer Meu Deus O que que um lobisomem Ele cagou no meu banheiro Ele foi Ele quebrou a parede Foi o seu Zé Seu Zé veio aqui Seu Zé cagou no meu O que que um lobisomem Meu banheiro Ele cagou Que nojo Que cheiro ruim Já tá vendo? Lívia Meu Deus Chuva Sim, cuidado Meu Deus Por que O que que tá fazendo aqui, hein? Ai, tu sai daqui Meu Deus O policial aqui Ele tá morto Vocês mataram ele O que aconteceu? O que você falou com o lobisomem? Eu não sei Eu não sei Tipo Eu pedi ajuda do seu Zé E eu acho que ele ficou louco Não sei Ok, ele virou um lobisomem Ah, já tava em tentar O que que eu tô mexendo? Ele tá vivo ainda Hã? Vamos sair daqui Da vista Ok, ok, ok Que foranche é esse? Que lugar é esse? Como a gente sabe Tá acontecendo? Eu achei o esconderijo Pra entrar aqui Tá bom Pelo fundo da prisão Agora a gente só tem um problema Qual problema? Qual dúvida? É que Meio que o seu Zé Ele quer se revelar Que é um lobisomem Pra todo mundo Peraí, como assim Ele vai se revelar? Igual aquela cena lá Do crepúsculo Que o Eduardo Vai tirar a camisa Assim Pra mostrar ao povo Que ele vai morrer lá Que ele sai brilhando É Só que mais agressivo Imortal E sangrando Tipo, de 0 a 10 A agressividade é quanto? 11 Hum Rapaz Talvez 12 Eu acho que ele tem um problema Quais são? Ah, claro Ah Não sei Só sei que tá clareando Mas mesmo assim Ele tava lobisomem Tipo, mais de manhã Não entendi também O que aconteceu Ok E eu fui soldar O lobisomem fugitivo Vai dar mais anos De cadê pra mim Talvez Então a gente tem que voltar Pro colégio imediatamente É Então a gente não pode ficar aqui Não Principalmente se aquele policial Lá atrás acordar Já tá vendo Tá bom, tá bom Então a gente tem que ir Se você não pode se confessar Se ele confessar Não sei o que vai acontecer A gente tem que ir lá rápido Pro colégio Eu não sei O mundo tá perdido Se ele se confessar Entendeu É melhor a gente ir pra lá Agora Vamos pra lá Vamos pro Cláudio rápido Agora me indica Como sair dessa floresta Por favor Vamos, Lívia Tem que ser rápido Pode ser tarde demais Meu Deus Não Não, o livro Ele virou lobisomem Ele tá indo embora Tá demais Todo mundo já viu ele 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 deixou um livro Um livro? Olá Meu nome é José Mais conhecida por vocês Como seu Zé Eu fui amaldiçoada Por minha família Com a nicantropia Eu vou fugir E buscar alguma cura Espero que entenda Nunca quis fazer mal a ninguém Caramba Isso é meio que o testamento dele Lívia Ele deixou pra gente Mas isso vai ser um documento Importante Entregar à polícia Você tem um caneta Um lápis Um giz Alguma coisa? Eu tenho um giz aqui Ok Me dá um giz Ok Vou fazer uma coisa Muito importante Tamo junto Quê? Escrita Tamo junto Mas vai pra polícia ainda Vai aparecer que o seu Zé Saiu com uma armanjou Entendeu? Tamo junto Entendeu? O cara O cara fugiu Procurando uma cura Pedindo desculpa Todo mundo Se inscreve Tamo junto Já tá vendo? Tá bom Tá bom Bota nós Tá bom Aqui tá o livro Ok Esse livro é a prova Da gente pra ir na empresa De novo Ok É Mas tem a caligrafia agora É Tamo junto Vai seu Zé Seu Zé Com a mão esquerda Ele era Destro E pronto Ok É A gente ficou com a mão esquerda Nada a ver Vou entregar isso aqui A polícia E vou escapar dessa prisão Porque eu Dessa vez Eu acho que não vou ser preso Vamos lá Eu acho que é melhor Entregar a diretoria Vem comigo Eu acho que dá tempo Algumas pessoas viram Então a gente tem bastante Testamento Eu acho que dá tempo Eu acho que dá tempo Eu acho que dá tempo それ Poder